Fala galera do canal do Display, hoje eu trago pra vocês mais um jogo de terror chamado Waterhouse The Horror Game Mano, só vamos né, vamos dar aqui um game, eu não sei muito sobre o jogo, ouvi um pouco na sinopse da Play Store Mas vambora velho, só vamos Tá Que que é isso aqui, peguei um negócio Bonito o game até mano, que eu corro o sprint, não vou correr agora não porque quando eu precisar né velho Tá, aqui os objetivos ó Bateria, botão Caraca, tem muita coisa velho Muita coisa Não sei se eu vou conseguir zerar tá galera, mas eu não tento, ó, tem um negócio aqui Cadeado Não tem cadeado nenhum, aqui tem bateria Tal Tem que procurar bastante Como é que eu uso isso? Ah, eu vou usar isso aqui Pra cá ó Tá mano, eu vou usar por aqui velho Será que é nisso aqui? Não tô entendendo nada velho, eu tô usando essa porra Não tem nada aqui mano Ai, corre Sai Ai Caraca velho Esquei bugado ali no negócio, morri Eu não sei nem usar, acho que nem era pra usar isso Era pra ter corrido mano, vamos de novo Caraca Parece um alien Fudido velho Eu não vou correr porque quando eu precisar né mano, tem estamina mano Caraca Comecei com isso What the fuck velho O jogo é mais confuso que minha vida velho Ah, os cadeados eu uso pra destrancar, é isso Peguei o celular, ó, esse negócio aqui ó, light Não dá pra usar velho Cadê a porta velho Tô ouvindo zoada Porra Porra Porra, porra Caraca olha a demora pra subir Se o monstro tivesse aqui tava fudido mano Pra subir em escada é assim velho O bicho tá aqui Esse negócio tá enchendo o bode eu acho Solta isso mano Eu não sei soltar isso Que porra que eu fiz aqui Solta aí Tô entendendo nada do jogo velho Tô entendendo nada mano O jogo é mais confuso que minha vida velho What the fuck Eu tenho que achar cadeados Achar umas paradas Descobrir Ah mano Nada no bicho até agora velho O jogo é confuso demais mano Ai corre Caramba Corre Cansou Ai tá me vindo atrás de mim Corre, 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 corre O cara com a visão Corre, corre, corre Ih cara Vamos esconder aqui É uma merda não Vamos esconder não Tá vindo Corre Caraca O jogo é escitador velho Ai Não Ninguém sabe de nada Sai Caraca Eu não sei de nada velho No jogo Bom galera Mano Eu não sei o que pra fazer com isso Parece que ele tá ajeitando Eu tenho que esperar É isso Tô bugado aqui mano Caraca Eu não sei jogar esse jogo Eu travei aqui mano Ah Eu vou morrer Bom galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Sei de nada não Só pra apresentar o jogo pra você Ei Ai Caraca Que susto Morri Não tem pra onde passar Morri Ô louco Caraca Jogo pesado galera Jogo Pesado Bom amigos É isso Espero que tenham curtido Waterhouse The Warrior Game Não entendi nada do jogo Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos Você tem que deixar O que eu tenho que fazer no game Eu tenho que achar uma parte de coisa Pra conseguir escapar É bem grande o game Pelo que eu vi Joga é level offline O link tá aí na descrição Deixa o feedback Até a próxima Valeu E tchau Tchau